Fala pra mim, você já conhece o NoPing? É o software que eu utilizo pra poder reduzir o ping de todos os meus jogos online. World of Warcraft, Black Desert, Final Fantasy, Lost Ark e muitos outros. São mais de 600 jogos que o software dá suporte. Acesse o link na descrição. Então beleza, agora a gente vai... Agora, diferente do outro vídeo, né? Agora a gente vai começar sério o leveling. Naquela hora a gente só tava tentando sair do tutorial pra se encontrar mesmo. Tá beleza, agora a Necromancer e o Druidamage vão fazer... Ô, bonita a cutscene aqui do... Cutscene não, a Splash Art. Telinha, né, de carregamento. Caralho, já tá tendo um rolê aqui. Você tá ligado que a gente já veio pro... Aí, ó, apareceu uma moça. Aqui tem os eventos mundiais, tem as paradas, tem... O trem aqui é diferenciado. Mano, mas já tem uns negócios acontecendo mesmo. Caralho, o cara tem uma montaria de fogo. É, aqui, ó, aqui... Ah, apareceu essa mulher aqui. Aí, ó. Muta de figure, né? Tem essa mulher aqui. Pode pegar essa quest dela, cara. A mulher de capuz aí que apareceu na sua frente do nada. Pode pegar a quest dela. Ah, eu peguei da outra aqui. Pera aí, é de capuz. Não tem, é de capuz já sumiu, já. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar ela com você. Uai. Ah... Uai, tipo... Será que você não pegou, não? Já? Ah, deixa eu ver. Aperta J pra você ver as quests. Como que chama o... É main quest. Main quest. Eu tô com... Aperta J vai ter a main quest. So Sriven in Cold War. Isso, isso, isso. Essa mesmo. Então, beleza. Deixa eu ver onde é que ela é aqui. A main quest, ela... Essa é a minha principal. Ela fica representada como... Ah, mano, é missão de ir lá falar com os bagulho. Ah, não, mas essa missão aqui, ela anda rápido. Essa aqui, ela anda rápido. Então, vamos lá. Aí, ó. Então, podemos começar a gravar daqui, cara. Se você quiser. Tá sendo gravado já, meu jovem. Ah, então fechou. Depois você vai cortar. Ó, aqui já tamo... Não, aqui é espontaneidade. Vambora. Opa, eu não costumo aparecer na TV, cara. Daí eu fico meio perdido. Tem uma mulher aqui pra falar com ela, ó. Esse careca. Não, não, não. Cuidado, cuidado, cuidado. É porque aqui é... Essas questzinhas pretas, pra você pegar mais quest. Então, aqui, se você for pegando essas questzinhas com a setinha preta aqui, do nada você vai ver que sua bag vai ter 54 quest. Você não vai saber qual que você tem que fazer mais. É, beleza, então. Tem um cara aqui no urso polar. Não, né? Aí, aqui a gente vai entrar aqui na... Caralho, o urso podia ter sido bem feitinho, né? Porra! Que é de... Não entendi. É que é pra nós entrar no urso? A portinha tá bem aqui em cima do urso. Pra entrar na bunda do urso. Ixi, Maria. Apareceu uma opção aqui, ó. F to... F to interact. Ah, não. Ah, é pra falar com o cara isso aqui. Why? 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 Acho que é só pra entrar, né? Era pra ter um NPC aqui, você viu? Fale com o benefactor. Why? Ele não tá aqui dentro, não? Vamos ver. Não tem nada aqui dentro, não. Ah, aqui, ó. Tem um cara aqui. Tô seguindo uma seta aqui. Deixa eu ver. Só o churro no Colt Harbor. Tem um cara aqui rumando a... Não, não. É aqui na frente que tem. Aqui, ó. Aqui tem uma portinha aqui, ó. Pra gente entrar. Aqui mesmo, ó. Olha, pra mim não tá falando aqui, não. Pra mim tá falando... O cara da carroça ali. É, o benefactor tá aqui dentro mesmo. Isso doido aqui. Aqui não tem nada pra mim, mano. É o cara da carroça. Vamos falar com o cara da carroça. Calma. Tá, beleza. Ó, o meu é esse cara aqui, ó. Who did figure? É, esse aí mesmo. Esse aí. Fala com essa mulher aí. Com essa pessoa aí. Aí. Goodbye. Já era. Pronto. Pegou a peixezinha? Agora eu entro dentro da casa. Ah, beleza. Então. Aí, vou falar com o cara aqui. The benefactor. Beleza. Caralho, temos cutscene. A 20 FPS, mas tá rolando. Tapou. Rapaz. É, os seus brother aí, pô. Salto pra porra. Ó, apareceu. Nossa senhora, esse demonhão aqui. The Wailing Prison. Prison. Que loucura, véi. Agora que começa. Aí, meu mano. Já tamo aqui no bagulete. Você vai aparecer junto comigo, será? Vou. Ah, tá. Tô esperando, então. Não, aqui você vai ter que sair da cela primeiro. Tá. Mas aqui já, já a gente já se encontra. Beleza. Aí, vai vir uma mulher me salvar aqui. Ou aí... Essa aí é tipo a Jaina do WoW. Essa aí é uma das principais aqui do Elder Scrolls. Fala, Jaina do Elder Scrolls. Isso aqui tá em todas. Galera, já saiu aqui fazendo a missão pra nós. Cara, lugar bonito, lugar formoso, lugar... Por isso que eu vejo a galera começando a jogar. O pessoal nesse mapa aqui. E eu... Então, esse aqui é o mapa da história, da main quest. Aí, começa por aqui. Eu sempre começo naquele lugar demoníaco, lá que a gente tem que fazer um monte de conversa. Porra, lá tem que conversar até com os tijolos na parede, velho. Naquele lugar lá. É por isso que eu desisti de jogar esse jogo da última vez que eu joguei. Ai, cara. É por isso. Tem jogo que é... Você tem que... Você tem que dar aquela insistida, né, cara? Que senão não iria no jogo. Tem, tem. Tem jogo que você tem que pegar e falar caralho. Tem uns começos que são muito mal feitos, cara. Não, mas isso aqui tá interessante agora. Tá maneiro. Aí a gente vai matar uma meia dúzia de cabrunquinhos aqui. E a gente já se encontra já. Logo depois dessa primeira parte aqui. Não, demorou. Aqui já... Vai chegar uma parte que vai ter um campo aberto. E essa parte que a gente vai fazer junto. Não, demorou, demorou. Vamos sair daqui, meu amigo. Eu tô na mesma parte que você. Ela falou isso aqui agora, velho. É isso. Tá com o holograma do mestre Yoda aqui. É, Star Wars. Se eu aproveitar que eu tô com o meu capacete do... Como é que chama? Do Kamen Rider, hein? Black Kamen Rider. Mano, tá muito feio esse capacete, velho. Tem que falar com a minha, né? Oh, e o pior... É que lá no Vordenfel, lá... Os trens, parece tudo essa temática meio de inseto. Uns negócios esquisitos, cara. Ah, aí é feio, é paia, né? Até as armaduras mais bonitas de lá são feias. Ah, então. Foi isso aqui que eu peguei. Caralho, cara. Nossa Senhora, jovem. Take it easy. Bom que eu fui atacar ele. A NPC olhou pra mim e falou assim... Vamos atacar esse cara mesmo? Nossa, estunei. Eu quero ver essa classe 1 em ação, mano. Não, mano. Aqui é só dragonete. Eu só vi os caras jogando de healer com esse bagulho, hein? Você vai ver. Truly damage. Aí quando vê, você tá de necro fazendo umas magias muito loucas. O boneco fazendo tudo, matando, sugando, recuperando vida. E eu aqui sumonando esses dragãozinhos que demoram a vida. Uma semana pra chegar. É? Passarinho vem e caga na cabeça. Aqui eu acho que a gente já se encontra. Aí, ó. Tamo junto. Alô. Fala comigo. Ela demorou. Pronto. Aí, é bom que eu ganho um gold de graça. Fala comigo. Destrói a... Cold Harbor? Ah, agora é as quests do lugar aqui. Nice. Eu acho que se você falar com ela, já conta pra mim. Capaz. A quest pra você é... Destrói a Cold Harbor, assistente não. É, não. É, não. É isso aí, não. É não? Pra mim, é vindo uma casa aqui que tá... Cara, ela me mandou... Cara, é difícil entender isso aqui, viu? Ah, não. Mas é... Eu tô por aqui também. É isso aqui mesmo. Aí nós temos que ir seguindo aqui. Vamos ver. É lá em cima, ó. Tá porra. O negócio é... Aqui vai ter um... Não. Um minibot. É, um negócio aqui. Vai ter um miniboss. Um olho do Sauron aqui. Caralho, não consigo entender a Gixxu, não. Acho que é pra sentar ali a peia mesmo. É, aí, ó. Matamos o olho do carcereiro aqui. Aí, ó. Já era. Referências... Agora dá pra andar na Gorge, tranquilo. Referência pra quem tem, né? Vambora. A manhã tá chegando agora. Ô, moça. Já acabou aqui. Já, vambora? É o NPC que ajuda, né? Ah, é. É o NPC que... Mais atrapalha o jogo que... Meu boneco tá meio corcunda. Tá bom. Tá dentro do personagem. Beleza. Vamos pra outro lugar aqui agora. Agora é em frente aqui, né? Pra você também. Pô, quero matar uns bonecos. Agora mata aqui. Quer ver? Ah, é isso. Ó o dragonite. Vai, dragão. Nossa senhora. Vai, vem dando rasante. É. Ah, esse aqui é da hora. Esse aqui, ó. Saiam uns negócios no chão. Opa. Maybe laughing staff. Aí você vai ver que tem staff de cura, tem staff de raio, tem staff de fogo. É, melhorou pra mim. Aí, pro seu lado, né, missão. Aham. Agora, falar com a Liris aqui. Deixa eu ver. GG. Deixa eu contar pra você também. Contou? É, eu tinha falado antes, né? Ah, tá. Fechou, então. Cara, é bonito, é muito dark, é bonito, né, velho, o estilo desse MMO aqui. A última live que eu fiz de Skyrim, eu tô num lugar parecido com esse aqui, cara. É meio tipo um infernão, um negócio meio esquisito. Então, é da hora, velho. Não sei se a galera que tá assistindo tá tendo essa mesma impressão, mas... Porra. O cara mandando um song request ali. Com a panela na cabeça. É aqueles caras, tá ligado, que tem medo de ataque alienígena, invasão de alienígena. no planeta. Eles botam... Capacetinho de papel alumínio. É isso, é isso. Cara... Sinais. Esse cara é doido. Olha que bonito. Os cogumelos... É? Luminescente? Um riozão. Aí, pelo que parece, a gente tá no... Ah, lockpick, irmão. Vamos ver. Profissional, hein? Ih, esse aqui não foi. Cara, eu sou ruim nesse trem, viu? Eita. Pelo amor de Deus, profissional. Já abri pra mulher, já. Pode vazar, moça. Tá comigo, tá com Deus. Eita porra. Não vem não, não vem não. Tá cheio dos esqueletos aqui, velho. Fica aí mesmo. Aí, consegui abrir. Consegui, consegui. Aí, caralho. Porra. Aí, boa. Aí, dá pra lootar, tá vendo? Aí, agora dá pra você pegar os lootzinhos. Aí sim, mano. Aí sim. Eu já tô sentindo os itens aparecendo. Eu quero aquele item que eu vi na criação de personagem lá. As epic armor lá. Nossa, você tem uns bolas de fogo aí, rapaz. Ih! É do cajado. Esse cajado aqui... É, ó. Dropou uma espadona aqui, ó. Ah, pra mim dropou o quê? Nada, né? É maldição do WoW isso. No WoW dropa o quê? Nada. Toda vez. Faça o mythic... Ânima. É. Faça o... 35 ânima. Faça umas mythic cabulosa com os caras. Aí vai o quê? Aí nada. Ó, tem um... Tem uns lugares aqui também que parece que não tem nada, mas às vezes tem uns loot ali da hora, hein? Tem... Esse jogo ali recompensa muito a exploração, cara. Aqui às vezes você explora num cantinho ali e você vai achar uma pedrinha daquelas de nível lá que você ganha. Baú. Aí, ó. Tem o quê? Nada nesse baú, mas tá da hora. Aqui tem outro, ó. Um ingrediente pra craftar alguma coisa. Recife e um... Ai, ai, ai! Ai! Ó o fogo aí, mano. Tomei. Não tem... Uma coisa que eu tô sentindo falta aqui é a gente apertar um... Um espaço, ele dá um rollzinho, né, velho? Ah, você pode... É, aperta duas vezes pra frente. Ou pra trás, ou pro lado, que você dá um... Ah, tá. Dá uma desviadinha. Ó, isso aqui é massa. Ô, rapaz. A mulher dessa é machadada mesmo, né? Ah, não. Sem dó. Porra. Ó, 3 de gold. Ah, pelo amor de Deus. Aí, ó. Já tamo tendo a experiência indie game. Mentira, né? Mas não é uma experiência... É esse tipo de... Early indie game. É esse tipo de experiência aqui que eu acho da hora que me faz querer jogar um game, tá ligado? Por exemplo, ó... MMO, né, cara? É, não. Tipo, é da hora. Você mata nos bichos, né? MMO, assim, isso aqui não tem graça nenhuma. Você vai matando os bichos, vai trocando ideia. Aqui, ó, maluquinho aqui. Esse aqui é player também, ó. Tá paradinho aqui. Cuidado pra pegar uma água. Olha, já tá com uma espadona, rapaz. Tinha que ter como dar uns TK nele ali, né? Pois é. Eu acho que não tem World PvP, inclusive, nesse jogo. Eu não sei como é que é. Eu não tenho certeza. Igual eu fiz com o cara lá na cidade, mano. É, eu acho que você tem que ir pra um lugar específico. Tipo, um... Uns territórios que tá em guerra, sabe? Aí lá tem World PvP. Mas acho que não é habilitado normal, tipo, no mundo aberto normal, né? Entendi. Eu vou equipar essa arma aqui pra ver qual que é a dela. Olha, agora você tá com uma... Massa, uma clava? Vou falar pra você. Agora eu tô massa, hein? Que esse cara... Ah, mas o Machadinho é mais legal. O Machadinho, não. O Steff. Chegamos à saída. Uhul. Ó, a porta abre de uma maneira diferenciada. Vai ter boss aqui pra nós, mano? Será? Vai, aham. Inclusive, vem aqui na frente, já. Oh yeah. E eu troquei de arma na... Troquei de arma na hora errada, né? Porque eu... Ah, inclusive aqui a gente não tá se vendo. Aqui é... É, estanciado. Já fiquei triste já, porque eu achei que se eu... Seu as bolas de fogo... E aí, tá? Tem que falar com a moça. Você já tá lutando? Não, ainda não. Caralho, isso aqui me lembra um pouco de Destiny também, tá ligado? Aqueles mapas na lua lá. Ah, é, sim. Com os... Os decaídos. É, parece pra caramba. Colmeia. Ó, já tá aparecendo uns caras aqui. Pô, meu. Os bicho, eles devem achar engraçado. Porque eles falam assim, ah, o cara tá com uma mace, né, mano? Vamos bater nele, cara é melee. Aí quando vem, eu começo a sumonar umas skins em A. Uns dragão. Uns dragão, mano. Porra, é o Dovaquim, Dovaquim. Aí quando eles começam a castar, você chega pertinho deles, e dá o botão direito com o botão esquerdo, já cancela. Dá um interrupt. Eu tô desviando, usando todas as minhas habilidades de movimento. Caralho, a mulher também só dá trabalho, hein? Ô, moça, ajuda aí, né? Vai ficar pisando nas armadilhas sozinha? Ah, nossa senhora. Outra coisa que é legal também é o personagem te responder, tá ligado? Você aperta o shift pra correr e ele vai embora mesmo. Ah, é, o bicho corre, cara. Ó, o cara, o cara escapou aqui. A mulher foi capturada e o cara escapou. E aí? Troca um por outro. Que beleza, né? É, tá só me mandando sair da... Vou sair aqui. É, agora é só vazar. Ok. Agora temos um ancião. O boss não é por aqui, não. O boss é na próxima, quando a gente for salvar a mulher. Ah, tá. Então, nossa senhora, mano. Já gostei, hein? Carolho. Carolho! É aqui mesmo. Print screen? Oh, yeah. É a thumbnail do vídeo aí, ó. Oh, yeah. Nossa senhora, ele já tá sumorando. Caralho, velho, que loucura de jogo. Mano, esses bichos mesmo que eu acho louco de matar, velho. E eu... Maldita a hora que eu fui trocar meu... Vai, dragonetinho? Aí, se eu for necromancer tank, eu viro um bicho desse aí. Eu me cubro de ossos e viro tipo uma armadura. Tipo um Tony Stark de zumbi. Tony Stark da Idade Média. É. Entendi. Esse é o necromancer tank. Pô, da hora, hein? Pô, mas é aí, né? Suspeitou desde o princípio. Morreu. A skill do dragonetinho não é tão forte, não. Mas a skill dessa trap que você coloca aqui é da hora. No chão, o trem estoura mesmo. É. Use. Ah, eu tô coletando as peças do Sky Shard aqui, né? É, ele explica, ó. Quando você cada três Sky Shards que você coleta, você ganha uma... Uma skill pra você distribuir, um pontinho. Muito nice isso. Aí você tem a opção de upar suas builds só explorando, cara. E outra, o level aqui então não é tão importante. O importante é você... Não, não é não. Ah, tá. É diferente o sistema, então. O importante é você ter ponto de habilidade, não ponto de... Porque o equipamento, se você dropar... Se eu tivesse, por exemplo, numa área difícil do jogo, eu dropasse um equipamento fortão, eu poderia equipar ou não? Cara, você poderia, mas assim... Os status iriam ficar cagados. Ele não vai ser o equipamento mais fortão que você pode conseguir, sabe? Aí no endgame vai ter uns equipamentos que vão ter opções que são voltadas pro endgame, vai ter umas armaduras reforjadas, uns negócios bem doidos mesmo, assim, sabe? Ah, tá. Pra diferenciar mesmo o que é endgame e o que não é. Pode crer. Ó, deu pra ver um clean now aqui. Gostei. Aff, Maria. Eu andei aqui antes do meu personagem levantar, ele foi levantando enquanto tava andando. Você vai fazer tanque, mano? Cara, eu posso fazer, eu posso fazer healer também, necromancer healer é bem legal. É da hora? Ah, eu tô colocando meus pontos tudo em mágica aqui, velho. Tô, tô mago do... Abandonar essa outra quest aqui. Aqui, agora eu vou ficar só nessas aqui, que daí fica mais fácil de eu fazer o tracking das quest aqui, senão eu me perco. Tá, eu tô saindo da casa aqui agora. Estou outside, num lugar que tem neve. Aham, tô saindo também. Rapaz, que que foi isso, hein? Tamo com 20 minutos de vídeo, dá pra gente fazer mais algumas peripécias, mano. Ó, aqui a gente vai ter que... Deixa eu ver. Não dá pra pular, né? É muito bacana. Ah, dá sim. Tem que encontrar o... Eita! O negócio é... Também que tem os rolamentos, pacu! É, então. Deixa eu distribuir um pontinho aqui. Vai me dar um anel, ó. É, eu peguei um anelzinho também. E aí, mas ele equipou automático? Cara, se você for no Wii, você tem que ir lá no Wii. Lá tem o... Lá que você vai ver se equipou, o que que deu. Acessório, anel. Nossa, ele fica num negócio bem separado. Nossa, olha como é que fica aqui. Pô, eu preciso vender já um dos equipes aqui, que o negócio tá feio. Render flash. Tá, já tô com umas skills aqui, cara. Qual que é o botão de skill mesmo? Pra você ver as skills? É K, né? Isso, isso. Aí ali no K que você arrasta pra barra, que você já define ali. Se você quiser vender as paradas aqui dentro, ó. Tem uma habilidade passiva aqui que eu já posso colocar ela. Caralho, toda vez que acabar a minha habilidade, eu vou ser curado. Ah, inclusive, você vai ganhando XP de skill, cara. Você vai usando uma skill, você vai upando ela, e aí você vai chegar a um ponto que você vai ter duas variações dela pra você escolher. Nice. Ah, já tá aqui, ó. Que da hora, mano. Aí você vai upando a skill, entendeu? E aí você vai ver ali, por exemplo, aqui, você vai ver que você tá nível 5. Mas ali você vai ter uma árvore de skills ali em class, você vai ter 3 árvores, né? Aham. E aí você vai ter um nível upando elas, e no nível 12 da classe, você libera a ult. Entendi. Que é a ultimate abilities ali em cima, ali, ó. Tá trancada. Olha, aqui ela fica... Caralho, mano. Quanto mais longe eu tiver do bicho, mais dano dá. E a outra, ela dá dano por segundo, cara. Eu acho que eu vou botar essa aqui quanto mais longe eu tiver. Puta, agora eu não sei o que escolher, mano. Depois tem como eu resetar? Tem, tem, tem como você dar o reroll facinho. Então tá safe. E eu vou botar o bagulho que me cura quando eu... Ok. Ah, tem as habilidades da arma. Two-handed. Ah, não, mano. Eu não quero... Destruction Staff. Focus de elemental energies with the staff to blast an enemy. Cara, no Destruction, essa... Essa Wall of Elements é bem boa. Wall of Elements. É a de baixa. Não sei se você tem ela liberada, mas se você tiver, é muito boa. To create um elemental, uma barreira elemental na sua frente que dá dano mágico nos inimigos. É mesmo? Melhor que o Force Shock? Isso. É porque ela fica no chão e aí ela fica com... Por exemplo, se você tiver com o Staff de fogo, cada um tem um efeito. Aí se você tiver com o Staff de fogo, você vai jogar uma barreira de fogo. Se tiver com o Staff de high, você vai jogar uma de high. E aí cada uma tem um efeito. A de gelo, ela deixa da Slow e Stunna. A de high, o Diamond's Interrupt doido. A de fogo, fica queimando os malucos no chão enquanto você solta outros skills. Mano, então... Mas já tem muito ponto de habilidade pra eu distribuir aqui, cara. Dá pra botar até o... Tem, pode ir tacando e pau aí. Ah, depois eu dou Hi-Ho, né? Isso, depois você... É aquela coisa, né? O primeiro Char é pra fazer... Fazer merda. Pra fazer besteira. O legal é que eu tô sem Staff, Map ou Staff. Tá, eu vou voltar por... Olha que massa, quando você tá no inventário, fica mexendo dentro da... Aqui, ó, eu aqui. Quando eu tô no inventário, não sei se aparece... Mexendo na bagzinha. É, aham. Olha que louco. Nossa, eu gosto de jogo que é atento aos detalhes, mano. Cara, eu vou te contar um negócio. Primeira vez que eu joguei o WoW... Ai, botando a mulher aqui. Quando eu apertei... Nossa Senhora. É NPC? Corre pra cá, vamos ir pro rumo da quest. Ah, cara. Nossa, a moeda tá te descendo a porrada, velho. Mano, deixa eu testar as habilidades de você, moço. Tome. Tome. Que isso, tá cheio de uns... Eu saio correndo, coitado. Aí, agora eu tenho que pagar a dívida, né? Porque eu já... 21%. Cara, eu acho que aqui nem tem guarda, cara. Ih, tem sim. Mas não quer que eu pague, não. Ela quer me bater, mano. Ah, velho. Ô, senhora, calma. Calma, eu vou ter que sair da cidade e voltar. É, eu acho que tem que dar uma resetada. Nossa Senhora, vai te matar, velho. Ô, tem que dar uma bate. Para! Foi, me deu um grab. Deixa eu ver se eu consigo te curar. Consigo, aí. Ufa. O cara já... Meia estadia... Ah, não! Agora eu sou cúmplice. Meia estadia na cidade foi curta, viu, mano? Porra. Nossa Senhora. Eu te curei, eu virei cúmplice. Tá 15 de gold aqui pra mim. Beleza, beleza. E agora? Qual que era a missão? Olha lá. A gente tem que seguir em frente ali, ó. Naquela setinha branca ali no mapa, a gente tem que encontrar o Darj. Depois a gente... Cara, bonito, mas bonito. Olha esse efeito do sol, cara. É simples, né, cara? É um gráficozinho simples que funciona por causa... Tem uma iluminação bonitinha, um cenário bem feito. É, dá aquela famosa mescladinha, né? Deixa eu abandonar as missões que não são pra serem feitas. Ah, eu abandonei tudo, cara. Deixei só essas da main quest aqui. Qual que é mesmo? É Jota? É Jota. Aí agora você vai deixar só as que tá a Bleak, Rock, Eyes, ó. Ah, tá. Deixa eu... War... War... Ah, então... Faire... Abandon. 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 Inseto Fall. Aí você pode soltar tudo. Inseto Fall. Cara, ainda bem que você me tirou daquele lugar, velho. Porque eu tava com medo. Tem umas missões de prólogo aqui também que você pode remover ou não? Pode tirar se quiser, cara. Isso aí dificilmente você volta a fazer. Abandon. Vou deixar só a mainzona mesmo. Porque eu quero focar dungeons. Quero ser... E aí, agora... Vambora. Eu não sei se a galera que tá assistindo, eles gostam de... Olha, o cara veio mancando aqui. Mactolano. É, esse aqui, ó. 93 de gold. Oxi. Ah, é que eu tô sendo caçado. Ah, é verdade. Tem um negócio... É uma barrinha vermelha ali? Deixa eu ver. É, uma barrinha falando que eu tô devendo 21. Parece que tá sumindo. É tipo um nível de procurado GTA ali no... Nossa, toma isso aí. Tá, ele passou uma quest pra gente, pra gente invocar o Dragon Priest, né? Vem que eu já tô solando os moleques. Seguindo em frente aqui. Aí, se liga no meu bichinho. Nossa, e eu faço barreira. Puta, que merda. Ah, mas você invoca o Dragunóide aí, cara. Ah, vai, Dragun. Aí, ó. Ah, é bom que protege nós dois. Sou suporte, porra. É, essa barreira é tipo de gelo. Que massa, cara. É, rapaz. Eu tá com... Eu achei que eram uns espelhos, mas é tipo um negócio de gelo. É staff de fogo com barreira de... De... De gelo. Nossa, você manda umas caveiras. Aquele momento que você vê que você escolheu a classe errada. Ah, o meu é bem... Característico. É. Aí, ó. Barreira pode proteger... Eu tenho uma curinha pra nós também, se precisar. Ah, tamo fizeste safe, porra. Vamos poder solar os conteúdos. Precisa nem de tanque. É isso. Vambora. Nós dois de staff, né? Dois magos indo na loucura. Dois magos lixeiros. Ai, velho do céu. Ixi, Mari, ó o cara montado no lobão. Passou ali. Ah, eu não vi. Eu tava sumorando esse espírito... Esquisito aqui. Conversar com esse... Bicho esquisito aqui. Colete a pedra da baleia, a pedra da água... Da águia. E a da cobra. Tá. Ah, é pra cá. Tá ali em cima, ali, ó. Tá ali em cima. Vamos procurar uma escadinha pra subir aqui. É lá em cima? É, ali em cima tem uma aqui, ó. Tem três pra gente pegar. Olha aqui a montaria do maluco! What? Olha aí, ó. É uma pantera. Pantera cheia das... Ah, tá. É por aqui, ó. É por aí onde você tá indo mesmo. Tem umas escadas aí. Eu gosto de passar pelos bichos e matar tudo. Ah, não, mas dá XP pra caramba isso aí, né? Então. Onde que eu vejo a minha XP? Ah... Cara, não sei. Mas tem um add-on. Ah, tá. Depois vai começar a... Para que a gente entenda. É. Mas tem uns add-on que eles mostram quantos XP você ganha por bicho. E aí vai ter uma barrinha de XP lá em cima. Entendi. Em cima dos nossos nominhos da PT ali. Ó, tem um aqui. Aí é bom. Ah, não. Aí facilita a nossa vida. Porque, nossa, mano... Você mata... Ah, mas na direita ali mostra quanto você ganha, quanto você mata o bicho. Tá ganhando mais ou menos uns 50 por bicho. Ah, beleza. Beleza, beleza. Ó, pegamos o primeiro. Pegamos a pedra da águia. Agora é da cobra e da baleia. Mano, jogar joguinho assim, mesmo sendo tipo... Ah, a gente tá fazendo conteúdo mó bosta. Mas é da hora, porque a gente vai trocando ideia, vai... É, e conhecendo, né, cara? Joguinho novo. É. Tem uma bem aqui na frente, já. É, é. Nessas plataforminhas, né? Os esqueletinhos também estão morando bem aqui, né, velho? Lugarzinho maneiro. Mó varandinha. É. Vai, Dragonetinho. Claro, o bom é que esse seu vem do nada. O quê? Ele aparece do nada ali no céu, ali, e sai botando. É, eu não consigo ver da que distância que ele vem. Pra mim, ele vem lá de cima também. Usei de novo. Peraí, vou chegar aqui em algum lugar que tenha. Tem que ter target pra você usar ele. Tem. Cara, ele vem... Você abre tipo um portal no céu e ele vem. Ah, tá. Tá explicado, então. É. Você tá puxando ele de outra dimensão. É, rapaz, aqui é druida. É tipo Pokémon. Mano, o bicho... Ah, tá. Nice. Olha, rapaz, dropou um... Ó, ombreirinho aqui. Isso! Tomei que paro já. Já tô com a equipe já de... Vai de herói, cara. Nossa senhora, já tô item level. Mano, e eu dropei o quê? Aqui em cima, aqui em cima, ó. Tem outra pedra aqui em cima que faltou. É em cima? A da cobra. Opa, tem um trem aqui nesse bicho. Um cintinho... Ah, mal. Bem pior que o que eu tô usando. Aqui tem muito aquela parada dos sets combinarem. Ah, esse aqui, se você tiver todas as partes dele, você vai desbloquear isso, isso e isso. Ah, esse é maneiro, mano. Aí você tem que ir colecionando. Aí você tiver os dois anéis do Undertaker ali, você fica com... Caralho, Undertaker. Caralho, Undertaker. 4K de vida a mais, isso aqui é mais. É WWE, mano. Agora você puxou. O cinto do John Cena. Puta, mano. Olha, isso aqui é bom, mas não. Tá, aqui é a pedra da cobra. É pior que a minha. Snake Roonstone. Beleza. Agora é só a gente colocar as três... Essa aqui eu já tinha pego, mano. Ah, você já tinha pego? Eita. Uai. A minha outra... Tem três ali pra fazer, ó. Ah, agora a gente tem que colocar elas. Ah, você pegou, contou pra mim. Não, você pegou, contou pra mim. Ah, foi? Foi. É melhor ainda, então. Aqui, ó. Aqui tem um Sky Charge aqui, ó. Tá vendo onde tem essa luz aqui na frente? Ah, da hora, da hora. Isso aqui é a pedrinha que você ganha o ponto. Ah, vamos... Já vamos colecionar. Ai! A barreira, ela maximiza a minha skill, parece, mano. Você dá mais dano quando você tá com a barreira ativa? Deixa eu ver. Acho que é o primeiro hit que eu dou depois que eu tô com a barreira. Dá um... Dá um trem aqui. Eu peguei uma parte de inseto. Que beleza. Mais um inseto. Olha aí, ó. Agora vai. Agora vai. Tô absorvendo. Me sinto mais poderoso. Retira, nem sinto nada. Ó, coloca... Cada um coloca uma pra mim. Vai, se... Vai. Contou? Não. Contou. É, conta pros dois, né? Ah, pô. O pai em galera vai ser show, hein, mano? Ai, derreceu a portinha aqui e só dá ali agora. Agora eu vi que vem um boss. Pô, você podia entrar na porta e eu... Nossa senhora, mano. Aqui eu os... Ataque primeiro, pergunte depois. É amigo? É amigo, é amigo. Eu sei que nós vamos libertar ele. Caralho, mano. Eu só saio tirando... Eu não posso jogar com um bagulho ranged. Porque eu saio... Caralho, dungeons, dungeons. Ah, aquele ali é inimigo também. Eu vou lhe invocar um esqueletoide aqui pra... Esqueletinho talibã. Nossa senhora. Goldzinho. Eu tô pegando gold e a poção de vida só. Tô. Eu rusquei. Contou pra mim, completando. É isso? Procurar por evidências. Aqui, ó. Deixa eu ver o que é isso aqui. É isso aí mesmo. Ah, pergaminho do banimento. Tá. Agora é só voltar lá no cara que tava capengando lá pra nós entregar a quest. Ah, tá mandando saída. Ah, ele nem tá aqui mais. É vazou. Caramba, o cara nem agradece. A gente vai voltar naquele que passou a quest pra nós, ó. Desumildão. Ah, tá. É o capenga, né? Esse aqui é o capenga. Ó, eu droppou um escudinho. Aí sim. Pra fazer build melee aí, já tem um escudinho aí já. Aí não quero, né? Porque eu sou mago. E nível também. Ah, no nível 5 aqui... No nível 6 eu ganhei um pergaminho de XP, ó. Aumenta XP. Caraca, mano. Eu quero mudar... Ai, mano. Dragonetinha, quanto mais longe eu tiver. Deixa eu ver. Class. Animal Companions. Ah, eu não posso dar reroll sem... Sem de nada. E agora? O que eu faço? Beleza. Liberou outra missão lá pra baixo. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa que resolve. Ah, é. Agora é a missão pra... Lá no teleporte lá. Acho que dá até pra gente teleportar lá dentro. Eu acho que dá. A gente já descobriu lá. Dá mesmo. Vou colocar numa habilidade passiva aqui o pontinho. Você pegou ponto? Peguei um pontinho, cara. Ai, qual que é o bagulho meu? Não é o K? O K? É o... É o... Eu não peguei... É o C. Pra você pôr ponto, era o C. Ah, tá. Você tá quanto? Eu tô 5. Eu tô 6. Ai... Ah, mas falta muito pouco. É tipo um bicho que não ia matar. É... P2Win, tá vendo? Tá vendo? É a expansão lá, daí a expansão dá mais XP. É isso, é isso. Ah, tem um cara lutando aí com a galera. Por que a vida fica amarela dos bichos? Cara, boa pergunta, cara. Será que é porque o cara que não tá no grupo atacou primeiro? Eu acho. Mas acho que não tem problema não. Porque esse jogo aqui, ele estimula cooperativo, tudo. Olha lá, ó. Que legal. Até ele pegou minha barreira, mano. É, tem uns word boss. Deixa eu dar uma corinha aqui pra ele também, pra ele ficar esperto. Calma aí. Ah, moleque. Vamos fazer amizade. Ele foi pra mim a corinha. Olá. Fala... Brasília? Productions. De pôr do gays? Ele não fala. Tadinho. Adeus, meu amigo. Foi bom. Tem como colocar uns negócios aqui, ó. Se liga. Olha aqui pra mim. É. Tem uns negócios que é personalidade. Aí você muda a personalidade do seu boneco, ó. Aí você muda o jeito que ele se mexe. Ó aqui o meu. O meu agora já fica todo bolado. Senão ele fica todo esquisito, ó. Peraí que você tá mexendo o livrinho. Eu tô vendo você mexer no livrinho. Calma aí, então. O cara tem um patch. Dá pra colocar umas tatuagens. Calma aí. Que botão que você tá fazendo isso no i? Você aperta U. Vai em coleção. Aí nas coleções você tem aí as... Olha aí. Uh. Peraí. Appearance? Nossa, tem uns negócios aqui mesmo. Arena Gladiator. Que isso, mano. Você já ficou bolado. Pay to win. Pay to win. Com certeza. Você já tem item high level. Caralho. Ficou muito legal, mano. Ah, não. Me ensina. Chapéu não tem. Eu aperto U. É bem U. Em coleções. Às vezes você pode ter algumas paradinhas aí. Costumes? É isso que você foi? Em appearance. 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 Tem costumes, tem tatuagem no body markings, tem head markings também. Isso aí tudo você vai ganhando fazendo achievement. Olha que legal. Eu não tenho nada. Mas aí fazendo os achievements você vai ganhando isso aí. É bem da hora isso aí, cara. Beleza. Gostei, gostei. Vamos só teleportar pro lugar lá. Bora. E aí a gente finaliza esse vídeo por aqui. Galera, muito obrigado por que assistiu. Valeu, Necro, por mais essa play aí. Tá muito divertido, cara. Da hora mesmo. E aí a gente vai continuando a série. Conforme vocês forem assistindo aqui no canal, a gente vai postando mais vídeos. Beleza, rapaziada? Tamo junto demais. E a Mina já veio poder trocar uma ideia com o Jaspion aqui. Como é que chama? O Cameride. O Black Cameride. É o White Cameride esse aqui. Fechou? Valeu, galera. Se inscreve no canal. Tamo junto.